A Polícia Federal achou no computador do então chefe da Casa Civil, José Geraldo Maciel, planilhas que relatam a distribuição de cargos de acordo com a importância dos parlamentares que indicavam. A lista com a divisão de cargos no GDF, segundo o Correio Brasiliense, teria sido encontrada pela Polícia Federal no computador do ex-chefe da Casa Civil, José Geraldo Maciel. De acordo com a reportagem, os dados são de janeiro do ano passado. Na lista estariam os nomes de 43 políticos com e sem mandato e a participação de cada um na estrutura do Executivo. Conforme o jornal, na Câmara Legislativa, 20 dos 24 parlamentares, além de suplentes, tinham indicações do governo. A campeã seria a deputada Eliana Pedrosa, com 318 cargos, seguida por Rony Neme, com 252. Até um distrital da oposição teria sido beneficiado, Chico Leite, do PT, com um cargo. No Congresso Nacional, cinco deputados e dois senadores do DF, além de suplentes, teriam feito indicações. O deputado Alberto Fraga aparece em primeiro na lista com 113 cargos. Em seguida, Exalci Lucas, 106. Mais uma vez, a oposição também teria sido agraciada. Joaquim Roriz, com 11 cargos. E Rodrigo Hollenberg, com um. Ainda segundo o jornal, a divisão de cargos seguia critérios de importância. A reportagem aponta que parlamentares licenciados para ocupar secretarias tinham direito a mais indicações. Em administrações regionais também. O Correio Brasiliense mostrou ainda que o valor do salário de todos os indicados tinha limite. E, em alguns casos, deputados teriam extrapolado a cota. O Correio Brasiliense disse desconhecer nomeações em nome dele na gestão Arruda e Exalci Lucas, disse que indicou funcionários para a Secretaria de Ciência e Tecnologia quando era secretário e que alguns foram mantidos por decisão dos sucessores. Chico Leite afirmou que nunca indicou ou pediu cargos no governo Arruda. Ele afirma que a inclusão do nome dele na lista deve ser resultado de erro ou má fé. O deputado Rodrigo Hollenberg disse desconhecer que haja qualquer pessoa nomeada na administração de Santa Maria por indicação dele. Helena Pedroaz afirmou que as nomeações na Secretaria de Desenvolvimento Social foram para dar continuidade aos projetos sociais. O deputado Alberto Fraga informou que os cargos foram preenchidos quando ela era secretária de transportes e já faziam parte da estrutura da secretaria. O deputado Ronei Neme não foi encontrado.